Terminamos as compras básicas só pra hoje mesmo, aquelas coisinhas só porque não tem nada pra comer em casa E a gente, quando precisar fazer janta, a gente vai comer, adivinha, adivinha, adivinha o que? McDonald's, sim, ó Delícia, batatinha frita, hum, e hambúrguer, hum, e suco de uva Aí acabando aqui a gente volta na Vivo, aí já vai pegar o número novo dele E aí a gente vai pra casa descansar, porque Arthurzinho tá cansado, né? Ele veio dos Estados Unidos, viajou horas e horas de gol Então, imagina, teve aula ainda, a gente foi no curso de DJ juntos Então ele tá bem cansadinho, precisa descansar Olha essa que tem cheddar, hum, delícia Estou em casa com o Arthurzinho, cheguei em casa e eu voltei a ser mãe, coisa boa Já costurei a calça do filhote, já coloquei a roupa dele pra lavar, já limpei o tênis dele branco E a gente já comeu, né? Então amanhã é dia de fazer comida também, a gente vai no mercado Daí depois de ir no mercado comprar as coisas, daí eu faço uma comidinha Mas eu disse pra ele que eu tava com uma saudade dele Dá um oizinho aqui, filho E coisa boa ter ele em casa, fazer as coisinhas pra ele Que delícia E é isso, agora eu vou tomar um banhinho, porque amanhã tem mais Bom dia, agora são sete horas da manhã Acabei de fazer um pãozinho pro Arthurzinho Pãozinho com ovo, delicioso Pode vir comer, vida Ó Bem gostoso Eu tenho só uma frigideira gigante Até hoje eu vou comprar uma frigideira menor Ó Gigantesca E bem velhinha Aí era o que tínhamos Mas serviu Funcionou Agora eu vou fritar dois ovos pra mim também Panela velha faz comida boa É, panela velha faz comida boa, é verdade O lixinho tá ali na rua, filho E... Bate a cabeça aí E vou fazer um pra mim agora Comer um ovinho frito com pão Já fritei, já comi meu pão com ovo E acabei de estender as roupas do Arthur Que eu coloquei pra lavar Agora Vou voltar pra cama Descansar, porque tá tudo limpinho, arrumadinho O filho já tá alimentado Então Vou dormir mais um pouquinho Minha maquiagem tava tão linda Que eu fiquei com dó de tirar ela dos olhos Então eu estou maquiada ainda E vou aproveitar a maquiagem hoje Eu sou daquelas que dorme sentada Pra poder aproveitar a maquiagem Minha mãe é incrível Ontem de noite Na hora que o Arthur já tava dormindo Ela trouxe uma comidinha pra nós E aí a gente vai almoçar agora Purê de batata Franguinho Carne moída E feijão Olha só Que delícia Tá geladinho Por isso que tá Assim, nessa cor Agora vou esquentar no microondas E vamos comer Estou morrendo de fome E é isso Esse foi o nosso vlog Depois a gente vai no mercado Então no próximo vlog Vai ter vlog de mercado Eu sei que vocês gostam Tá bom? Se você gosta de mim Deixa o coraçãozinho Curte, comenta, compartilha Ativa o sininho Pra receber notificação Toda vez que eu postar um vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau